Vou começar mais uma vez o festival aí, vamo lá Petrulli, vem cá Antes da gente fazer o repétuo Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malão, pra fazer a cabeça Se segura malão, pra fazer a cabeça Vou apertar, mas não vou acender agora Bora gente Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malão, pra fazer a cabeça 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 Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malão, pra fazer a cabeça Se segura malão, pra fazer a cabeça Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malão, pra fazer a cabeça Se segura malão, pra fazer a cabeça Deixa eu jogar o chiclete embora Vai do chão, Maceió! Vem pra cá, galera! Vem pra cá, meu carobe! Vem pra cá, meu carobe! Que agora está distante E a guitarra para a cidade queiroquia Em cima de um frio, em frio no carnaval Para, 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 para Isso aqui é um festival ou não é? Tá fraco Isso aqui é um festival ou não é? Tudo bem A galera que quer continuar no swing bem gostoso Levanta a mãozinha pra mim, esquerda, direita assim, ó Todo mundo vai Agora na palma da mão Tchá, 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 tchá Chama Charlie pra valer agora Todo mundo pulando Vai galera A do chão, Marcel Mas eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Em cima de um frio, em frio no carnaval Fazer uma ligação entre todos os falantes São fixo ambulante No microfone Levanta a mãozinha pra mim, esquerda, direita Você contribui E eu queria gritar para a cidade inteira ouvir Vem, vem, eu te amo, vem E você mora no... A galera Maria Joaquinha de Amaral Pereira Você contribui Maria Joaquinha de Amaral Pereira Você contribui E você contribui Vai galera Maria Joaquinha de Amaral Pereira Yeah Vem, vem, eu te amo, vem, eu te amo Ele só tem que fazer Vem, 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 eu te amo, vem, 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 vem Jetzt Ai, 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 fica aí que é, não consegue parar, ele é um perigo, só que se sai do chão! Chori, ô 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 chori. Vai Cristiano! É! Vamos lá, Maceió! Eu conheço um cara que é genial, mas tem defeito de cara de pau, ele só pensa em fazer qualquer mulher feliz, se o beijo que ele quer, ou doce como um vil, só que a bandeira do desejo, quando quer se acalentar, se sentir alegria, se as meninas, ô chori, ô chori, ô chori, ô chori, ô chori. Vai, galera! Chori, ô chori, ô chori, ô chori, ô chori, assim não dá, neném, assim não dá, neném, você só pensa e se dá fim. Chori, ai, 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 Jolie, oh Jolie, Jolie, oh Jolie, Jolie, oh Jolie, Jolie, oh Jolie, Jolie É, esse é mais forte que eu digo É, vamos lá galera Escute o som do chivar Que vem lá do Senegal É o som que leva a massa A se encontrar na praça Como o calor de verão Acorda o som do tambor Vai galera Que Deus já abençoou Essa mistura contém O tom sagrado do além Levanta a mãozinha esquerda e direita pra mim Leva, 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 ei A pura energia central do amor Leva, 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 ei O som descansa levada do pedouro Vai galera Que leva, 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 ei Pura energia Leva, 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 ei Levanta a mãozinha do rujo Pra cá tá Pra cá tá Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá E, menina Canta aí O que é isso que faz toda massa No meio da praça Contente a cantar Canta aí Ê, menina Vamos acertar o passo Ê, menina O que é isso que faz toda massa No meio da praça E a galera tá pulando aí Vamos lá Leva, 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 ei A pura energia central do amor Leva, 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 ei O som descansa levada do pedouro E leva, 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 ei A pura energia central do amor E leva, ei O som descansa levada do... Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá Comi, comi Escute o som do timba Que vem lá do Senegal Ação que leva a massa A se encontrar na praça Como o calor de verão Acorde o som do tambor Que Deus já abençoou Essa mistura contém O tom sagrado do além Vamos cantar e dançar Aquela vez Leva, 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 ei A pura energia central do amor Leva, 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 ei O som descansa levada do... Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá Uh, pra cá tá Vamos lá pra vocês, muda folhinha, segura aí, Maceió Olá, meu irmão Tá procurando os armas pra se forçar, tá procurando os armas pra se forçar Me leva nesse bar, me leva nesse bar, me leva nesse bar Olá, olá, olê, 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 olá, olê, 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 olá, olê, 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 olê Me leva nesse bar, lá, 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 me leva nesse bar É luz de primavera, é fogo de verão, você e eu que inventar E a galera do mal aí agora saindo do chão Tá procurando sarna pra se coçar, tá procurando sarna pra se coçar Me leva nesse bar, lá, 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 me leva nesse bar, lá, 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 lá É luz de primavera, é fogo de verão, você e eu que inventar Vou lá, Lagoas, sai do chão que eu quero ver aí Tá procurando sarna pra se coçar Me leva nesse bar, lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o Araqueto vai trocar Balanço e vem pra cá E o Araqueto vai trocar E vou agarrar e volta, vai levar essa mensagem E o Araqueto vai passar pela cidade Alô você, chegou É o Araqueto que festa, meu amor Alô você, chegou É o Araqueto que festa, meu amor Balanço e vem pra cá E o Araqueto vai trocar Balanço e vem pra cá E o Araqueto vai Ai, Cristiano Legal Olha aqui, acenda essa luz aqui, meu filho Deixa acesa aqui Vem se quer quebrar o balanço e Ao sul do Ara Só vai dar eu e você Vamos lá, Mastanho! E vem se quer quebrar o balanço e Ao sul do Ara Só vai dar eu e você Vamos lá! Canto essa tensão pra alimentar seu coração Siga o Araqueto também Chega mais! Chega aí! Canto essa tensão pra alimentar seu coração Siga o Araqueto também E a galera do mal pulando aí Pulando pra valer, vamos lá! Vem se quer quebrar o balanço e Vem se quer quebrar o balanço e Vem se quer quebrar o balanço e Ao sul do Ara Só vai dar eu e você Vamos lá! Um amor tão lindo Nasci de uma paixão Foi do seu olhar Foi do seu olhar Que balançou meu coração Vem galera! Um amor tão lindo Nasci de uma paixão Foi do seu olhar E a galera pulando e dançando aí Pula, pulando! Vem se quer quebrar Bonito galera! Ao sul do Ara Só vai dar eu e você Vem se quer quebrar o balanço e Ao sul do Ara Só vai, vai Cristiano no teclado da folia Um amor tão lindo Nasci de uma paixão Foi do seu olhar Que balançou meu coração Vem galera! Um amor tão lindo Nasci de uma paixão Foi do seu olhar Que balançou meu coração Vem se quer quebrar o balanço e Ao sul do Ara Só vai dar eu e você Vem se quer quebrar o balanço e Ao sul do Ara Só vai dar eu e você Vem aí! Vem se quer quebrar o balanço e Vem se quer quebrar o balanço e Ao sul do Ara Só vai dar eu e você Cristiano! Cristiano! Vem se quer quebrar o balanço e Vem se quer quebrar o balanço e Vem se quer quebrar o balanço Vem se quer quebrar o balanço e 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 Julieta e Romeu, o amor de Julieta e Romeu, igualzinho o meu e seu, igualzinho o meu e seu. Meu salário é torneada, o varanda, pijano pra casa do dia, oi, 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 oi. O amor de Julieta e Romeu, o amor de Julieta e Romeu, igualzinho o meu e seu, igualzinho o meu e seu. O amor de Julieta, o amor de Julieta e Romeu, igualzinho o meu e seu, igualzinho o meu e seu. Bebelada, tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, tudo direita, você vai ficar legal. Quando for responder, levanta as duas mãos pra mim, por favor, aí pra animar mais, tá certo? Agora, todo mundo levanta a mão. Bebeu água? Tá pra aqui, tá pra aqui. Vou fazer mais um teste aí, ó. Bebeu água? Tá com sede? Tá, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, tudo direita, você vai ficar legal. Eu sei que esse desprezo aí foram dos homens. Mas eu tenho certeza que as meninas daqui de Maceió, essas meninas lindíssimas e gostosas, vai mostrar pros homens. Baixinho, Petrônio, baixinho, baixinho. Eu quero ver as meninas, com toda essa energia, toda essa energia, dar uma vaia bem forte pra esses homens aí embaixo. Eu quero ver mais uma vez, é pra vaiar. E quando eu perguntar se bebeu água, tem que jogar as duas mãos pra cima respondendo que não. As meninas, pra ficar bem bonito no clima. Vamos lá, vamos lá. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do Cândido, você vai. Legal, meninas. Bate palmas aí, suas meninas. Epa! Um, dois, três, um passito pra Lantemaria. Um, dois, três, um passito pra trás. Um, dois, três, um passito pra Lantemaria. Um, dois, três, um pa... Epa! O, dois, três, um pa... Eu disse, ô! Eu disse, ô! Ela é uma mulher especial Como a vida de outro planeta Ela é um laberinto carnal Que se atrapa e trocou Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três No teclado cristiano 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Um, dois, três 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 comigo aí, vamos cantar agora, hein, no teclado Cristiano Pantaleão, a cor do meu batuque tem um toque, tem o som da minha avó, vamos lá, vermelho, 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 vermelhante, vermelhão, um velho, um comunista, se aliançou, a vulto, um porto, meu amor, o fio do meu porto, tem o tom, a expressão da minha avó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a cor do meu batuque tem um toque, tem o som da minha avó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vermelho, 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 vermelhante, vermelhão, um velho, um vermelho, 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 vermelho Canta aí Bonito E vê A ideologia do Flacona vermelho eu vou Aquele meu barulho tem o topo, tem o som da minha voz Canta aí galera Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelho, antivermelho O velho, todo bonito, se aliançou Alvo, tudo, o porto, meu amor O brilho, tudo, o porto, meu corpo Tem o topo, a expressão da minha voz Permitê-me Aquele meu barulho tem o topo, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelho, antivermelho O velho, todo bonito, se aliançou Alvo, tudo, o porto, meu amor O brilho, só os homens e as mulheres, agora os homens e as mulheres Vaz, 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 meu Vem, 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 de ver Tudo é garantido após a rosa vermelha Tudo é garantido, todo mundo cantando Vem, a ideologia Vem, abre O fogo de artifício da vitória vermelho O fogo de artifício da vitória vermelho Vem, a ideologia do folclore Vem, o fogo de artifício da vitória vermelho Vem, o fogo de artifício da vitória vermelho Vem, o fogo de artifício da vitória vermelho Quem gostou, bate palmas galera! Cadê a participação de vocês aí? Vai pra você Cristiano, então você começa cantando pra mim Bora meu irmão, canta aí De longe vence-me Rafael, vai pra você também, é o outro, é de trás Eu não tenho medo, mas carinho eu sei fazer até De longe vence-me É favor não me querer, vence-me Dinheiro eu não tenho vencido, mas carinho eu sei fazer até Dinheiro eu não tenho vencido, mas carinho eu sei fazer até Fude viagem sem barreira Fude viagem sem barreira Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Zaria Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria Passei pela que chameira, Manel me deu uma carreira Que até hoje corrija Tu não faz como um passarinho que fez o rio e me aburrou Mas eu fiquei sozinho, sem ter teu carinho, sem ter teu amor Tu não faz como um passarinho que fez o rio e me aburrou Mas eu fiquei sozinho, sem ter teu carinho, sem ter teu amor Fude viagem sem barreira Fude viagem sem barreira Fude viagem sem barreira Fude viagem sem barreira Fude viagem sem barreira, avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Zaria Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria Fude viagem sem barreira, Manel me deu uma carreira Que até hoje corrija Tu não faz como um passarinho que fez o rio e me aburrou Ah, fiquei sozinho, sem ter teu carinho Tu não faz como um passarinho que fez o rio e me aburrou Devagar, devagar, devagar Mas eu fiquei sozinho, sem ter teu carinho, sem ter teu amor Alô, meu santo amado, eu vi lhe conhecer Samba santa marense, pra gente aprender Pra gente aprender Alô, meu santo amado, eu vi lhe conhecer Eu vi lhe conhecer Samba santa marense, pra gente aprender Pra gente aprender Vamos lá! Tu não faz como um passarinho, que fez o ninho, me abriu, ovo, 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 ovo. Mas eu fiquei sozinho, se entendeu carinho, se entendeu amor, ovo, ovo. Tu não faz como um passarinho, que fez o ninho, me abriu, ovo, 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 ovo. Mas eu fiquei sozinho, sem ter meu carinho Vai, Paulinho! Para, para, para Para, para Para, para, para Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E avulou Mas eu fiquei sozinho, sem ter meu carinho Sem ter meu amor Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho E avulou Legal Bota esse tibol aqui, Charlie, na frente pra mim Rogério, Rogério, Rogério Tá fraco Deixa eu fazer uma entrada de uma música aqui Que eu trouxe de Salvador, gravei Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Eu vou mostrar como se faz com você querer Bota a mão na cabeça, tenta se duro e começa a mexer Eu vou mostrar como se faz com você querer Bota a mão na cabeça, tenta se duro e pula aí, gatinha Dois pulinhos na frente Dois pulinhos pra trás Bota a mão na cabeça, tenta se duro e começa a mexer Vai, galera! Dois pulinhos na frente Dois pulinhos pra trás Amorzinha na cabeça, tenta se duro e mexe aí, quero ver Eu vou mostrar como se faz com você querer Eu vou mostrar como se faz com você querer Bota a mão na cabeça, tenta se duro e começa a mexer Vai! Eu vou mostrar como se faz com você querer Bota a mão na cabeça, tenta se duro e começa a mexer Agora! Das pulinhos na frente Dos pulinhos pra trás Bota a mão na cabeça, tenta se duro e mexe aí É! Dos pulinhos pra frente Dos pulinhos pra trás Bota a mão na cabeça Vamos lá, Maceió! Levanta a mão esquerda, direita! Uou! Pulando aí, meu irmão! Vamos lá, Maceió! Uou! 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 Eu vou mostrar como se faz com você querer Bota a mão na cabeça, tenta se duro e começa a mexer Vai, galera! Eu vou mostrar como se faz com você querer Olha, Pedrone, segura o braque aí pra galera pular E vai lá! Das pulinhos pra frente Dos pulinhos pra trás A mãozinha na cabeça, tenta se duro e começa a mexer Dos pulinhos pra frente Dos pulinhos pra trás A mãozinha na cabeça, tenta se duro e começa a mexer Levanta a mão esquerda, direita! Uou! Vai, Maceió! Uou! E Araruta, Araruta, o que é que eu sou, galera? Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado Araruta, Araruta, e o petrônio é? Com certeza, gente Eu vou mostrar como se faz um chequeio Eu vou mostrar como se faz um rebu seteiro Araruta, Araruta, e o que é que eu sou, galera? Eu vou mostrar como se faz um chequeio Eu vou mostrar como se faz um rebu seteiro Pula aí, dois pulinhos Olha galera Olha o pulo A galera lá de trás Vamos participar Levanta a mão esquerda e direita Vai galera, tá bonito demais Tá bonito Vamos lá, Maceió Vai, Cristiano Pantaleão Segura aí Rogério Rogério Essa próxima música aqui que nós vamos sujar pra vocês Uma música bem agitativa Futuramente ela estará nas FM's tocando aí Vocês vão comprar o CD da Banda Folia Né, Gelo? Quem vai puxar a música É aqui na bateria Bate aqui, Petrônio Na bateria, Petrônio No contrabaixo, Luciano Vasconcelos Fica provado o meu chamego Se chega pro seu pego Eu quero Vamos pular, vamos pular E põe mais um pouco de venda Eu tô me vendo E põe mais um pouco de venda Mas lá você aguenta Olha o contratempo aí Eu tô me escurradando E eu tô me embalamando E eu tô me embalamando E eu tô balançando na dança Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Que louco Que louco Eu quero ver, eu quero ver Que louco, que louco, que louco eu sou Vai, Cristiano, pulando aí Quero ver Pula, pula, pula Pula, 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 pula E aí E aí E aí E aí Minha galera levanta a mão de esquerda e direita e pula, pulando Caô, caô, becilé, caô, cabecilé Caô, caô, becilé, caô, cabecilé Caô, caô, becilé De volta e de vez pra recriar, recriar, recriar Minha cooperadora, pelo irmão, pelo amigo Já que o dia e a noite vive nem o espaço E o dom da fé, pula aí, Maceió, quero ver Caô, caô, becilé, caô, cabecilé Caô, caô, becilé, caô, cabecilé Caô, caô, becilé Vai, Cristiano E volta e de vez pra recriar, recriar, recriar Minha cooperadora, pelo irmão, pelo amigo Já que o dia e a noite vive nem o espaço E o dom da fé, pula aí, Maceió, caô, cabecilé Caô, caô, cabecilé Caô, caô, becilé Caô, caô, becilé Caô, caô, becila 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 Caô, becila